Neuza Cândida, de 75 anos, estava internada no Hospital de Urgências de Goiânia há dois meses. Um coágulo na cabeça foi a causa da internação. Ela teve uma queda da própria altura e começou a ficar acamada, sem movimentos, não queria comer. E aí minha tia foi na casa dela e encaminhou ela. De primeiro momento ela foi para a UPA do Itaipu. Ela ficou na UPA do Itaipu uns 10 dias. De lá conseguiu transferência para o Hugo. Aí chegou lá, fizeram os exames e o médico falou que ela tinha um coágulo subdural e tinha que fazer cirurgia. A família sabia que o estado de saúde dela era delicado, mas eles não imaginavam que ela seria assassinada dentro do hospital. A filha de Dona Neuza conta que na tarde desta quinta-feira recebeu uma ligação de uma assistente social do Hugo, dizendo que uma pessoa chamada Ronaldo queria entrar no hospital para visitar a mãe dela. Ela disse que não conhecia ninguém com esse nome, que por isso não autorizava a entrada. Horas depois recebeu outra ligação, dessa vez para informar sobre a morte de Dona Neuza. Ela entrou, tampou a tráquea dela até ela falecer. Como ela não tinha movimento nenhum, foi fácil. Dona Neuza estava numa enfermaria com outros três pacientes e acompanhantes. Foram essas pessoas que alertaram os policiais que ficam no hospital, que também recebe detentos que precisam de atendimento médico. Diz que foi alerta dos acompanhantes que conseguiu pegar ele lá dentro ainda. Como tem a carceragem lá dentro, tinha uma equipe aí, parece que é conhecida do meu tio. E aí foi fácil, chamou ele, ele trabalha lá perto, conseguiram pegar ele lá dentro mesmo. Ronaldo do Nascimento foi preso e levado para a delegacia de flagrantes. A família diz que ele morava no mesmo bairro da idosa, mas que eles não tinham nenhuma ligação. O delegado colocou ele para ver se eu reconhecia. E de fato eu reconheci, mas de vista do setor da minha mãe. Na feirinha que eu ia muito dia domingo comprar alguma coisa. De lá do setor mesmo, de vista, mais nada. Eu nunca conversei com ele, nunca cheguei nem perto dele. O caso vai ser encaminhado para a delegacia de homicídios. Dona Neuza tinha três filhos. Ela morava com o filho do meio, Luciano Cândido, de 50 anos, que morreu sete dias atrás de tuberculose. Esse vídeo, feito em agosto do ano passado, mostra Dona Neuza feliz no aniversário de 75 anos. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Neuzinha! Viva Neuzinha! A família está arrasada. A gente quer que apurem, a gente quer justiça. A única coisa que a gente quer. Não vai trazê-la de volta, mas pelo menos vai dar um acalento, uma resposta para a gente. Viva Neuza! Viva Neuza! Viva Neuza! A CIDADE NO BRASIL